Música Música Desde os três anos de idade, brincando, ouvia atentamente o pai explicando música ao seu irmão Renato. Ele aprendia com muita rapidez com o seu primeiro professor de música, que era o Cesarino Correio. O Cesarino impressionado, o professor que depois de muitos anos, a filha Inezinha, contava que o pai em casa, chegava encantado com os talentos do pequeno artista Pico, dizendo, vocês vão ver, que músico será esse menino. O jovenzinho fazia parte da banda Santo Antônio, cujo maestro era o Toninho Cristóvão. Seguindo em frente, depois da banda Santa Cecília, criada pelo artista Pico, foi tricampeã à banda Santa Cecília, sob sua maestria, no concurso de bandas da Rádio Municipalista de Poto. Sua arte chegou a tatuí, quando tocou na orquestra Trolodó. Trolodó? E todos se encantavam com os seus sonhos. O álcool pranileiro e saxofone apresentavam composições memoráveis, ao que todos gritavam e aproviam. E ele casou-se em 1959, com o Irene Domingos, né? E tiveram três filhos, o Lélio e os gêmeos Helen e o Unesco. O pai dos três filhos vieram depois a compor na banda Show, que naquela época introduziam apresentações vestidas a caráter, conforme o estilo musical, e se apresentavam humor em muitos lugares, como São Paulo, no Campo do Jordão, do Pã e Rancharia, roubando a cena de bandas famosas da época, como Os Gaúchos. E os professores e críticos musicais da época diziam, eu não acredito no que estou ouvindo. O Miguel Maimones, do conjunto dos três do Rio, dizia, Vigo, você é o maior carinista do mundo. Aqui diz a esposa, ela costurava os figurinos e vendia rifas para cumprir as despesas de equipamento da banda. Família de músico, guarda até os dias de hoje, o claridente que ganhou, e seu tio pego, que tocava na rádio Ministério da Educação do Rio. Onde, seu filho, é grande continuador de sua arte, hoje compõe músicas que alcançam outros países no primeiro mundo. Ao final da entrevista conseguida ao jornal nosso formativo, ele tocou o granito, que tentou, ao lembrar, quando tocava na banda municipal, estenda, após a gestão do ex-prefeito, que tocava por estudar, e declarou como vivo síntoma, que sou uma pessoa iluminada, desde pequeno, que fiz coisas que até é o mesmo tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto